O coração, uuuuh, é o seguinte, é o chamado voto de patas, voto de quatro patas. Olha aí, ó. Olha aí. A poliana, ó, ó, o ombro, cadê? Cadê o ombro? Ah, o ombrinho, só o ombrinho, né? Vai, 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 apê. É, o ombrinho, vai. Pronto, aí, o ombrinho foi. É o seguinte, hoje, a vereadora Tanandra Sarapatinhas ia comentar na rede social da deputada estadual Tereza Brito. A senhora copiou meu projeto e apresentou na Assembleia, mas a assessoria da vereadora, eu conversei com uma assessora dela, ela me disse, conseguimos controlar, pelo menos por enquanto, a vereadora de ir publicamente lá na rede da deputada. Na verdade, a reclamação da vereadora Tanandra é que ele apresenta o projeto na Câmara e aí, em seguida, a deputada Tereza Brito apresenta projeto igual na Assembleia. E aí tem um truelo, porque o Jessival de Isaías também quer o voto de quatro patas. Ele apresentou o vetimóvel lá na Assembleia e já é dele com a Tereza. O projeto é esse aí, ó, a Tereza apresentou, agora é lei, que é o seguinte, se você maltratar animal, você paga o custo veterinário pra ele se recuperar. Pesa no bolso de quem maltratou. Só que a Tanandra já tinha apresentado na Câmara esse mesmo projeto. O mesmíssimo, agredir o animal em defesa, tem que arcar. Na verdade, tá havendo uma coincidência mesmo, né, entre projetos. Mas qual foi o primeiro? Foi o da Tanandra, o primeiro. Mas tá claro, gente, é porque um tem a abrangência municipal e o outro tem a abrangência estadual. Pois é, mas o problema da Tanandra é que é exatamente o mesmo. Vale pra Terezina. Vale pro Estado também, acho que ela quer amaiar o projeto, né, não? Pois é, mas a Tanandra não quer essa história de ampliar projeto que é igual o meu, né? Esse eleitorado da causa animal vai ser muito disputado agora já nessa eleição pra deputado. Vai. E o deputado Jéssico Valdezaías é o voto de quatro patas evangélico. Porque ele apresentou o Vete Móvel, que é um projeto indicativo de lei. Ou seja, o governador que tem que apresentar pra criar aí por todo o Piauí esses veículos pra castração, vermifugação, vacinação. Amadeu, ainda bem que o nosso é PCD, não tem PET. Mas tem, tem um vídeo do Zó Botânico. Amadeu tá entrando, não é Mastruelo, é Quatro Elo. Vamos com... Fugiu da raia. Vamos com... Eu estive mesmo ontem lá. E aí, cadê o resultado? Você verá nas redes. Traz amanhã, Ari. Trago, vou trazer. Sem ele saber, tem que ser, sem ele saber. Que ele não deixa não, ele me censura. Aí eu driblo e trago pela Juliana direto. Manda direto pra Juliana. Arroba Amadeu Campos Pi. Muito bem, vou conferir. Arroba Amadeu Campos Pi. Gente que vê a gente? Oba, é bom. Olha aí, ó. Aí a gente tem a imagem do aniversário de 11 anos da igreja Chequená, ali na zona sudeste de Terezina. No Jardim Europa. Opa, vamos lá. 11 anos, eles estão comemorando essa semana. Agora, as fotos, Juliana, que eu vou dizer aí quem é quem. Pronto, tá aí, ó. É o pastor Antenor e a pastora Rita. Gente que vê a gente. E na outra foto tá o Fábio, Ari. O Fábio do Disseu. Ele participa com você aí também, olha ele aí. Muito, quase todo dia, tá aqui conosco na banca. Obrigado, Fábio. Pronto, pois eles aí estão de aniversário e são gente que vê a gente. Tá certo, Farol? E sabe também quem acabou de mandar uma foto aqui e mandei pra você, Ju, gente que vê a gente? Vereador Deolindo Moura, do PT.